No contrato aleatório, por ser objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, o alienante que não tiver concorrido culposamente terá direito a todo o preço, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 459. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua partigo não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada.